E aí pessoal, tudo bem? Passando aqui depois de um tempinho, uma data muito especial pra mim. Hoje faz um ano que eu fiz a minha cirurgia cerebral, minha craniotomia. Teve muita coisa que aconteceu nesse último ano, teve tratamento. O tempo todo, do ano passado, praticamente em 2023 todo, eu fiquei uma grande parte fazendo radioterapia. Foi até em junho, final de junho, e até dezembro eu fiz as minhas quimioterapias, que são quimioterapias orais, mas que demandam um cuidado. Mediante isso tudo, muita coisa mudou na vida. Os planos, as memórias afetivas, também as pessoas que chegaram, que eu pude revisitar e também receber em casa amigos de faculdade de longa data, também colegas de trabalho, foi ótimo também. Hoje eu sinto que a vida desacelerou pra mim. Consigo enxergar que eu tô um pouco mais devagar em questão de pensamento, atitude, conseguindo cuidar mais de mim, da natureza, dos animais, me conectando um pouco mais com o mundo. As medicações ainda continuam. O uso de derivados de cannabis, faço uso de CBD, THC, que tem me ajudado muito com apetite, com também sono. E também, como todos os dias, acordar e agradecer por estar vivo, porque o que manda muito na nossa recuperação, além da nossa ciência, é a nossa fé, acordar, se sentir bem, querer estar bem, estar cercado de pessoas boas, de profissionais bons, que fazem toda a diferença pro nosso futuro. Hoje, no Brasil, as informações sobre o tipo de câncer, o glioblastoma, é bem restrita, a gente não consegue achar quase nada, bem escassa. Eu consegui explorar o Facebook através de alguns grupos. Fiquei muito feliz de poder me conectar com pacientes e cuidadores, entender o futuro, o que nos aguarda, quais são os desafios. E, além disso, também aprender com o exemplo dos pacientes, que são casos de 5, 7, 10, 15 anos que convivem com a doença, que hoje ela é incurável. Mas as pesquisas que têm desenvolvido até no próprio Brasil, têm um bom andamento. A gente tem fé que isso pode ser a nossa busca pela vida. E a gente torce pra que isso seja um sucesso. Um sucesso da pesquisa e também um sucesso pra todos os pacientes que possuem glioblastoma. Pensando em 2024, daqui pra frente, após a minha quimioterapia, a gente tá tendo que fazer ressonâncias periódicas de 3, 3 meses, 4, 4 meses, pra ver se tá tudo normal. E, graças a Deus, as últimas todas deram limpo no cérebro. E, graças a Deus, eu tô tendo a oportunidade de explorar novos hábitos, com saúde, tendo uma vida relativamente como eu tinha. Só que, infelizmente, eu tenho sequela pós-cirúrgica, que é uma hipersensibilidade, uma fós-sensibilidade, que me impede, às vezes, de trabalhar no computador. Eu sou analista de teste, mas eu não consigo ficar muito tempo em tela. Eu preciso sempre estar com o meu óculos de proteção. De maneira geral, eu tô bem feliz, bem animado com o futuro, o futuro da ciência, e torcendo pra que as coisas possam clarear ainda mais, que a gente pode continuar surfando, literalmente, e festejando a vida. Um grande abraço.